Música Novidade no Shopping Mais, temos agora a Futura Esportes. Eu estou aqui com o André, coordenador comercial. Fala pra gente da Futura Esportes. A Futura Esportes é uma empresa especializada em pisos esportivos e recreativos. Está sediada na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Temos um showroom em Balneário Camboriú e atendemos a todo o Brasil. Sei que é motivo de orgulho da empresa a parceria que vocês têm com a Seleção Brasileira. Fale pra gente, são dois produtos, duas linhas. O produto interno e o produto para uso externo. Explica pra gente. Isso, nós temos muito orgulho de dizer que hoje o piso oficial da Seleção Brasileira de Futsal é da Futura Esportes. Hoje nós temos uma quadra itinerante. Todos os jogos da Seleção Brasileira são utilizados com essa quadra. Esse material proporciona alto desempenho esportivo, com redução de impacto, alto coeficiente de atrito. Primeiro vocês colocam uma manta. Isso, colocamos uma manta de borracha para redução acústica e em cima da manta aplicamos o nosso material. E depois é feita a demarcação conforme cada modalidade esportiva. Então, pra jogar basquete, pra jogar tênis, pra jogar futsal, está aí a solução. E também temos o produto para uso externo, o DOR. Isso, nós temos outro produto que é pra área externa. É um material perfurado, é autodrenante. Todos os nossos materiais têm 10 anos de garantia. Outro orgulho da Futura Esportes é que com esse piso externo, nós temos o selo da NB 3x3, Associação Nacional de Basquete 3x3, hoje incluída na Olimpíada. Esse produto, ele é maleável. Dá pra você colocar uma amarelinha, um jogo de xadrez no chão, demarcação que você precisar, uma trilha. Fica muito bonito, nós temos imagens do antes e depois em uma empresa parceira do Shop Mais. Realmente é um capricho, onde você também pode estar colocando no seu clube, no seu condomínio, na sua escola. São muitas as soluções, até no quintal da sua casa, você pode estar colocando um piso de polipropileno com elastômero da Futura Esportes. Então, acesse o site futurasportes.com.br. A matriz fica em Cristiúma com o fone 4834338110. Em Balneário Camboriú fica o Showroom, na Estrada da Rainha 259 Praia dos Amores, com o fone 47991472009. Mais esporte, mais recriação para o seu ambiente, com mais beleza? Procure a Futura Esportes. E é assim que funciona aqui no Móveis Rocha, cliente feliz. Ele vem aqui, Móveis Rocha vai no ambiente, tira a medida. Estamos olhando aqui o projeto no computador. E agora joga a imagem da cozinha, como ficou desse cliente feliz da vida. Olha só que bacana. Com canto alemão. Toda essa cozinha feita com móveis sob medida da Móveis Rocha. Então, venha fazer o seu projeto, seu orçamento, sem compromisso. Trabalhando aqui com produto em MDF. Muito lindo. Olha só que cozinha linda, gente. Tudo isso e muito mais. Muitas soluções em móveis sob medida com Móveis Rocha. 3365-1074 é o telefone principal. Vem deixar a sua casa linda. Vem pro Móveis Rocha. A solução que você precisava. Temos toda a linha de produto. Agora estamos com o estoque um pouco fraco, porque a temporada foi muito boa. Mas a casa ainda tem bastante produto pra oferecer pro pessoal. A temporada foi boa e continua sendo boa. Tudo à sua disposição aqui na Água do Vale. Você pode acessar a loja virtual. Águadovalepiscinas.com Não perde tempo. O melhor preço para acessórios e piscinas aqui. Prima Balerina Escola de Dança está com as matrículas abertas. 3367-8017 e 99977-7190. Na rua 3300, número 497, você encontra a Howen Baterias, que atende toda a nossa região com o serviço de SOS. As melhores marcas de baterias do mercado para carros, caminhões, motos, náutica, som, luz e no-break. SOS no fone 9991-5166. 18 anos de sucesso. Esse é o tipo de cuidado e capricho que a Gomes Júnior imprime em suas obras. Nós estamos aqui no Lorena Cristina. O Lorena Cristina tem até uma pista de Cooper ao redor da sua área de lazer. Mas quero falar com o Orlando sobre o Vancouver. A área de lazer do Vancouver terá o quê? Então, Márcio, será também completa com piscina adulto e infantil. Temos salão de festa com espaço gourmet. Temos playground, temos sala de ginástica. Temos o espaço kids, um espaço pet especial para os cachorros brincarem, homebox, vagas lado a lado e bicicletário. O apartamento tipo 1, como é que é a configuração do apartamento? Então, o apartamento tipo 1 são duas suítes, com área de 77 metros quadrados de área privativa. Este é o tipo 1. Conheça o apartamento tipo 1 do Vancouver. Ligue 4733671718. Preço tá bom. Entra em contato. Sempre tem promoção aqui na Casa das Impressoras. Essa é a impressora multifuncional Epson EcoTank com wireless L395. Mais economia para sua impressão usando bisnagas de tinta. De R$ 1.400,00 só por R$ 1.190,00 em seis vezes seis juros. Liga no WhatsApp 98411 9482. Promoção Casa das Impressoras. Clínica Dr. Marcelo Rovares, cirurgia geral. Avenida do Estado, 1555 terceiro andar. Fone 3360-6470. Patrick, abana pra mim aí, Patrick. Olha lá, ó. Gente, me dá umas gostosuras aí, faz favor. Aqui é uma casa onde tem o pessoal atendendo bem, é super prático. Que essa semana vai contar pra vocês que tem Kit Kat, delicioso demais, com 41 gramas cada unidade. A R$ 1,99. Também tem esse óleo de canola, Vitaliv, 900 ml, a R$ 3,99. Essa padaria tem tanta delícia, feita por toda a família aqui do super prático. Não perde tempo e vem conhecer. E aqui do lado tem essa parte aqui, ó, do açougue, cheinha de carne pra você. Tá esperando o que? Um pouquinho antes da van? Super! Do you speak English? O seu filho pode, pois o Centro Educacional Construindo o Saber, agora também é bilíngue, trazendo o selo International School. Seu filho em boas mãos. Ensino bilíngue, empreendedorismo e ética, agenda digital, você na web, educação financeira, musicalização, flauta doce, capoeira, xadrez, dança, horta, tudo isso e muito mais. Agora sendo bilíngue, trazendo o selo International School. Matrículas abertas. Acesse o site ccs.com.br ou ligue 3367-7695. A disfunção erétil é uma situação muito desconfortável para o homem. Para quem já fez uso de medicações e injeções sem sucesso, há uma nova técnica chamada de ondas de choque de pressão acústica. A Uroclínica Santa Catarina oferece esta nova técnica no tratamento de disfunção erétil. Através de sessões de curta, duração e indolores, a aplicação das ondas de choque de pressão acústica melhora a disfunção erétil em até 70% dos casos. Visite na Avenida do Estado 1350 ou acesse uroclinica-sc.com.br. Fone 3264-0005. Roger Cabeleireiros, com a Carol Schmidt como cliente e a profissional Raquel. Raquel, o que você fez aqui na Carol? Conforme o rosto da Carol, foi feito um design de sobrancelhas e a gente fez uma aplicação de rena, que ela queria uma sobrancelha mais marcada para make, para a noite. E você curtiu, Carol? Adorei e a Raquel é excepcional como designer, deixou minha sobrancelha de dar inveja, que todo mundo quer igual. Então, você indica Roger Cabeleireiros? Super indico, super indico os profissionais. Olha aí, Avenida Brasil 2695, Roger Cabeleireiros, vem pra cá. Mais uma ótima oportunidade que Seleto Embraede apresenta para você. Olha só, esse aqui é o apartamento de número 905 do Residencial Asa Delta, no centro de Balneário Camboriú. Um empreendimento contando com piscina, playground e salão de festas. O condomínio, baixíssimo. O apartamento tem uma suíte, mais um dormitório, banheiro social, sala de estar e jantar, a cozinha integrada, ainda contando com área de serviço e a sacada com churrasqueira carvão. Detalhes em gesso no teto, o apartamento está mobiliado e decorado, muito aconchegante. Ele tem 63 metros quadrados de área privativa e ainda uma vaga privativa de garagem. A área total geral de 110 metros quadrados. É o apartamento 905 do Asa Delta, pelo valor especial de R$ 630 mil. Está aí uma excelente oportunidade para você. Confira no site seletoembraede.com.br ou ligue 473264-0008. A sua solução com um excelente negócio está aqui, Seleto Embraede. Estou na área das churrasqueiras aqui na Máxima Eletros para mostrar esse produto diferenciado. Churrasqueira Florence da Evol Grill. É um modelo exclusivo no Brasil, totalmente em aço inox 304. Essa churrasqueira gás produz pouca fumaça no ambiente e a qualidade do calor garante um delicioso sabor ao churrasco. Ela é um modelo de embutir no móvel, como está aqui. Tem quatro queimadores, espeto giratório, o medidor de temperatura aqui em cima, bandeja removível coletor de gordura frontal, a grelha em aço. Também tem mais um aquecimento no fundo aqui, que é um aquecimento elétrico, valor de R$ 7.200,00 em quatro parcelas sem juros de R$ 1.800,00. É um produto premium que você encontra aqui na Máxima Eletros. A Smart Tech traz mais segurança com automação de portões para residências, empresas e condomínios. Com assistência técnica, plantão 24 horas. Ligue 4721 25 9009. Não fique na mão, chame a Smart Tech. Loucura, loucura, loucura! É loucura aqui na Decora Colchões para, presta atenção, 20% de desconto em todos os produtos. É uma mega oportunidade aqui na Decora Colchões, que fica na 3ª Avenida, número 880, pertinho na junção com a 1500. Aqui é Manes, então tem o Detroit, Milano, tem o Comfort, são todos estes modelos. Os travesseiros, os conjuntos box, os baús, tudo com 20% de desconto. É a oportunidade que você estava esperando, não perde tempo, telefone da loja, 3368-0477. Enquanto durar o estoque, 20% de desconto aqui na Decora Colchões, 3ª Avenida, quase com a 1500, número 880, na 3ª Avenida. Vem correndo! Imagina você almoçando e curtindo o movimento do mar de Balneário Camboriú? Exclusividade do Mood Restaurante, Chef William, na temporada, como é que está funcionando? A gente atende a partir das 11 horas, não fecha a tarde, vai até a meia-noite o atendimento. Vem nos fazer o nosso buffet de saladas, nós temos eleição das cartas, cortes especiais, bons acompanhamentos e pratos a partir de R$ 45,00. Pratos para compartilhar para duas pessoas também no Alacarte, excelente qualidade e um ótimo preço. Mood Restaurante, estacionamento próprio de frente para o mar, vem curtir a temporada aqui! CLN Construtora, 11 anos de sucesso, já tendo entregue mais de 28 mil metros quadrados de obra construída, mais de 100 apartamentos e em breve apresentando um empreendimento diferenciado em Balneário Camboriú. Acesse clnconstrutora.com.br Quem é que não gosta de sapato novo? Seu carro também merece o Biratã Pneus. Pneus de todas as marcas, evite constrangimentos com a lei. Pneu não é somente aparência, e sim segurança e proteção para sua família. Venha e faça o seu orçamento. O Biratã Pneus, Avenida do Estado, 391, fone 3360-2776. Musical, sempre trazendo novidades, boas ideias. Dá uma olhadinha nesses instrumentos todos aqui. Temos novidade, atenção você papai e mamãe que quer caprichar com o seu filho e com a sua filha. Nós vamos oferecer aqui na musical uma tarde maravilhosa de contação de histórias para a criançada. E depois dessa contação de histórias, vamos ter um baile de carnaval com instrumentos musicais para eles poderem tocar e se divertir. É entrada franca. Para você entender, papai, mamãe, vovô, vovó, traz a criançada. Aí começa a parte de contação de histórias e eles já vão recebendo os instrumentos para participar. Isso mesmo. Já durante a contação de histórias, eles vão cantando, eles vão tocando, vão recebendo aos poucos. E aí na hora do baile, a gente distribui e aí eles vão ficar mais livres para poder tocar, se divertir. As crianças vão trocando os instrumentos, vão experimentando vários instrumentos, tendo esse contato com a música. É uma tarde muito interessante com entrada franca com todos os professores da Escola Musical. Então não perca tempo, entrada franca no dia 16 de fevereiro, a partir das 17 horas. Tem que fazer uma inscrição, né, professor Guilherme? Isso mesmo. Pelo telefone 33618901 ou pelo e-mail contato arroba centromusical.com. E o endereço da escola? Rua 2000, número 917. Entre a 4ª avenida e a 3ª avenida, essa Casa Azul, muito bacana, um momento especial para a criançada. Curtir um bailinho de carnaval e contação de histórias. Musical! Com flexibilidade de horários, atendendo 24 horas por dia, todos os dias aos seus parceiros, esta é a Floriane Refrigeração. Vendas, instalação e concertos. Fone 3367-1919. Na Mecânica Santa Catarina, você tem serviço especializado de linha de veículos leves. Também especialização em veículos médios com motores a diesel. Revisão, prevenção e correção é com a Mecânica Santa Catarina. Rua 904, número 1237. Fone 3363-8397. Júlio César da Agrojardins, já sei, esse vaso aqui é a vietnamita. Não, Márcio, ele não é vietnamita. Ele é um produto nacional, ele é brasileiro, ele é feito aqui no Brasil. A gente tem várias formas e modelos, está vindo num mercado bem bom, né? Num preço bem acessível para nós, para os clientes, né? Para decorar, para arranjo, para todos os tipos de ambiente. Venha conhecer essa linha nacional, similar à vietnamita aqui na Agrojardins. Aqui, o mestre cervejeiro produz Dunkel Shop com um sabor realmente surpreendente, que agrada o paladar de todos. Do bebedouro ocasional ao mais exigente. Dunkel, este é o Shop. E Dunkel Shop você encontra na Real Disque Shop, distribuidora de bebidas, atendendo festas e eventos em toda a nossa região. Fone 3264-7708. A Esgobran é uma empresa que se destaca por ter estação própria de tratamento e ser capacitada para tratar efluente de caixas separadoras de óleo, sistema sal, de resíduos de indústrias, tinturaria, residências, comércio em geral. Chame a Esgobran 0800-645-0027. Estou na fisiotera com o Dr. Boni. Dr. Boni, todo problema postural, erro de postura, é culpa, é problema da própria pessoa? Não, nem sempre é problema da própria pessoa. Porque às vezes a pessoa passa por problemas durante a sua infância ou teve cirurgias durante a sua vida e isso desorganiza algumas cadeias musculares que a gente tem. E essas cadeias, elas são corrigidas com algumas técnicas que a gente tem aqui e um dos métodos que mais trabalham essas cadeias é o chamado método Busquet. Então com este método a gente consegue corrigir essas cadeias e liberar a postura da pessoa. É um dos diferenciais da fisiotera. São diversas as tecnologias e tratamentos. Venha para a Fisiotera ETC Vertebral Balneário Camboriú. Aqui na Alecrim Empório Café tem pão fresquinho todo dia. Inclusive pães como este daqui, que são livres de glúten, lactose, soja e açúcares. Tudo isso e muito mais no mercado da saúde. Aqui, Alecrim Empório Café. Guerreiro Recuperadora de Veículos. Experiência, qualidade e segurança, tudo em um só lugar. Rua Canelinha, 158, Municípios Balneário Camboriú. 3360-6886. Guerreirorecuperadora.com.br Aqui no bairro Tabuleiro, na Rua da Rótula, acesso fácil, você encontra dois empreendimentos da RAC, Construtora RAC Empreendimentos Imobiliários. É o Costa Douro, que já está todo rebocado, e também o momento da obra do Costa Dourada. O primeiro empreendimento entregue no final do ano de 2018, e o segundo na metade de 2019. Três unidades à venda no Costa Douro, seis unidades à venda no Costa Dourada, com preço especial, condição facilitada com a RAC. São apartamentos de 68 e 69 metros quadrados de área privativa. 100% piso porcelanato, 100% rebaixamento em gesso, prédio contando com salão de festas, e os apartamentos com sacada e churrasqueira a carvão. Estão aí as imagens do empreendimento. Faça um contato, acesse rac.com.br ou ligue no plantão 47-999-52-4028 ou 3361-5500. Um ótimo negócio, venha contatar com a RAC. Com a nossa amiga Carol Stolf, arquiteta, para falar para a gente da MJ Aquecedores. A MJ é uma grande empresa parceira nossa. Nós trabalhamos com os aquecedores, eles entregam no prazo, prestam um ótimo serviço para a gente. E nós estamos aqui no iVillage, que é o nosso centro comercial, o nosso espaço, que é num container, que é o nosso escritório. E convido todos a nos visitarem aqui. iVillage, sistema de containers, onde você pode ter o seu escritório exclusivo ou trabalho de co-working. Ligue 47-999-403885, acesse iVillagebc.com.br. E, é claro, nossa parceria com a MJ Aquecedores. amjaquecedores.com.br no fone 3065-1414. Novidade na Gibardini Tênis, agora tem raquete de Beach Tênis 100% carbono, da marca Compass, no valor de R$ 660,00 a unidade. E essa de Beach Tênis, mas de fibra de vidro, a R$ 550,00, também da marca Compass. Novidades aqui na Gibardini Tênis, na 2870, quase esquina com a 3ª Avenida. Vem conhecer! Pensou em um lugar para aproveitar com a sua família e amigos? Então pensou no Stop Atlântico, que está preparado para melhor recebê-los. Contando com pratos executivos, sucos, porções fresquinhas e o melhor em hambúrguer artesanal. Venha experimentar o lançamento do Stop, o burger de costela. E para ficar melhor, o shopping em dobro. Você é o convidado! Na alta temporada, aberto a partir do meio-dia. Stop Atlântico, rua 511, anexo ao Shopping Atlântico. A Kiko Peças de Oficina conseguiu, ao longo desses mais de 50 anos, fidelizar gerações de clientes com um atendimento preferencial e especializado. A empresa marca sua história na cidade de Camboriú e região. Traga seu veículo, faça uma revisão preventiva com a Kiko Peças de Oficina. Essa é a pré-concreto Estruturas Pré-Moldadas, que atua no ramo de fabricação e montagem de pré-moldados. Você que deseja construir seu galpão, armazém ou até mesmo ampliar sua empresa de uma forma segura e limpa, barata. Ganhe tempo, aposte no que há de mais atual, quando se fala em construção com agilidade e segurança. Pré-moldado é a solução, seja para construir um galpão comercial, ampliar sua empresa ou até mesmo prédios, sejam residenciais ou comerciais. Seja inovador, pré-concreto é a solução. Pré-concreto Estruturas Pré-Moldadas. Fone 3365-0641, site, pré-concreto.com.br. Troian Estúdio Soluções em Áudio. Masterização, gravação, mixagem analógica, captação ao vivo de shows e eventos, atendendo toda Santa Catarina. Rua São José, número 16, esquina com Ironil do Conceição dos Santos, Sala 8, Porto Belo. Fone 4799692-4841. www.troianestudio.wix.com.br. Troian Estúdio. De Boa Nascimento Impermeabilizante é tecnologia da Kimassa. Massa com secagem rápida e agora impermeabilizante para você aqui no De Boa Nascimento. Preço especial também madeira tratada em alto clave. Benefício de usar madeira tratada são 15 anos de garantia, não pega cupim, aceita qualquer tipo de pintura. É ótima relação custo-benefício. 15 anos de garantia onde você pode fazer um deck, um quiosque e isso tem com preço especial aqui. De Boa Nascimento, em Balneário Camboriú e no bairro da Barra. E é claro, sempre com o engenheiro Fábio De Boa na sua disposição. Vem aproveitar! Produto que é sucesso de vendas disponível aqui na Ecoville Itapema. Balde Mops Pin 360 de R$ 99,90 por apenas R$ 59,90. Liga, pede rapidinho, 3363-4278, é barbada! Qualix Lava e Lavanderia, coleta, lava e entrega. Há 10 anos com o cuidado que suas roupas merecem, 3361-7918. Olha que legal essa cadeira aqui, polipropileno, você pode empilhar, pode molhar, pode jogar na sogra também. São diversas as cores, super resistente de R$ 290,00, só por R$ 230,00 aqui na Derian. Também tem essa mesa em L para trabalho, R$ 1,50 por R$ 70,00 e a parte menor aqui, com 45 centímetros de profundidade, de R$ 630,00, com essa cor bonita, por R$ 569,00. Todas as soluções para o seu escritório aqui na Derian, na Marginal Oeste 973, não perde tempo! No centro de Camboriú, com cardápio variado, tipicamente nacional e caseiro, servindo em ambiente climatizado para seu maior conforto e segurança de sua família. Venha conhecer a qualidade e o atendimento do restaurante Brasa Grill, fone 3365-0547. Vende-se sobrado novo, recém-entregue pela construtora, no centro de Camboriú, a duas quadras da Praça Central. O sobrado é diferenciado na cidade, está todo mobiliado, decorado e equipado, pronto para morar, com 120 metros quadrados de área privativa e garagem para até três carros. No primeiro andar, com sala ampla, copa cozinha com canto alemão, decoração estilo provençal e detalhes de gesso no teto, banheiro social e área de serviço com churrasqueira a carvão. No segundo andar, três dormitórios, sendo uma suíte com sacada, mais dois dormitórios e banheiro. O sobrado tem escritura e está pronto para financiamento bancário. Valor especial, R$ 380 mil. Fones, 47999025165 ou 47992611212. Vende-se sobrado pronto, recém-entregue, mobiliado e decorado, equipado, no centro de Camboriú. Você conhece o Grupo Congel? Ele é o grupo de cinco empresas que trabalham com soluções para a gestão empresarial, contabilidade, suporte em informática, consultoria e sistemas para gestão. Tudo o que a sua empresa precisa para crescer com conhecimento e confiança. Acesse grupocongel.com.br e encontre a solução que a sua empresa precisa. Exclusive Residence. Apartamentos com três suítes e três vagas privativas de garagem, com 161 metros quadrados de área privativa. Ou quatro suítes e quatro vagas privativas de garagem. Apartamentos com 181 metros quadrados de área privativa. Contando ainda com piso aquecido nos banheiros, biometria, área íntima com piso vinílico, persianas elétricas, manta acústica para conforto sonoro. Empreendimento contando com reuso de águas cinzas. Venha conhecer o Exclusive Residence. Entrega junho de 2018. É a vidraçaria Premium trazendo soluções, cores diferentes de espelhos, de vidros, box, fechamentos, perfis, janelas. Já nelas, olha, temos duas opções aqui, Márcio. Uma normal, que todo mundo conhece, e uma automatizada. Para te trazer mobilidade, facilidade. Venha fazer o orçamento conosco, Márcio. Todas as soluções em vidros, espelhos e perfis com a vidraçaria Premium na Rua Pernambuco 67, com o fone 3363-6455. Agilidade, bom preço e qualidade. Churrascaria Aventurim, mais de 30 anos de tradição, com serviço de buffet completo e comida por quilo. E especializada também em carnes assadas para viagem. 3ª Avenida, 1114, esquina com a 2300, fone 3367-2315. Com planos para condomínios e residências, o acesso Banda Larga Redel é moderno, veloz e prático. Redel, a marca da sua conexão. Este é o Ana Vitória, da EP2 Empreendimentos Imobiliários. Atualizando o momento da obra, fase de acabamentos, já todo rebocado esse empreendimento, que será entregue entre março e abril deste ano de 2018. O Ana Vitória está aqui no bairro das Nações, pertinho da via gastronômica. É um empreendimento feito no capricho padrão EP2, com todo o cuidado. Uma suíte, mais um dormitório, 60 metros quadrados, privativos aproximadamente, e uma vaga privativa de garagem. E também, lembrando da entrega, começando o ano, com o pé direito. É a entrega do Monte Carmelo, na rua Panamá, no bairro das Nações. Uma suíte, mais um dormitório, 64 metros quadrados de área privativa e uma vaga de estacionamento. É a EP2 trazendo excelentes negócios para você. Acesse ep2empreendimentos.com.br para fazer um bom negócio. Ou ligue 473360-0160. Excelente relação de custo pelo benefício. EP2. Shop Mais há 11 anos no ar. E aqui na TV Litoral Panorama, todos os dias de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, 3 da tarde, 11 e meia da noite. Sábados e domingos, às 7 e meia da manhã, 2 da tarde e 8 da noite. Todas as barbadas da região estão aqui. Arquitetura, comer e beber, serviços, informática, veículos. Tem de tudo aqui no Shop Mais. Acesse também shopmaistv.com.br. ou ligue para anunciar aqui 479-9902-5165. Shop Mais! Roger Cabelereiros, com a Carol Schmidt como cliente e a profissional Raquel. Raquel, o que você fez aqui na Carol? Conforme o rosto da Carol, foi feito um design de sobrancelhas e a gente fez uma aplicação de rena, que ela queria uma sobrancelha mais marcada para make para a noite. E você curtiu, Carol? Adorei e a Raquel é excepcional como designer, deixou minha sobrancelha de dar inveja que todo mundo quer igual. Então, você indica Roger Cabelereiros. Super indico e super indico os profissionais. Olha aí, Avenida Brasil 2695, Roger Cabelereiros, vem para cá. Sempre tem promoção aqui na Casa das Impressoras. Essa impressora multifuncional Epson EcoTank com wireless L395. mais economia para sua impressão usando bisnagas de tinta de R$ 1.400,00 só por R$ 1.190,00 em 6x6 juros. Liga no WhatsApp 98411 9482. Promoção Casa das Impressoras. Esse é o tipo de cuidado e capricho que a Gomes Júnior imprime em suas obras. Nós estamos aqui no Lorena Cristina. O Lorena Cristina tem até uma pista de Cooper ao redor da sua área de lazer. Mas quero falar com o Orlando sobre o Vancouver. A área de lazer do Vancouver terá o quê? Então, Márcio, será também completa com piscina adulto e infantil. Temos salão de festa com espaço gourmet. Temos playground, temos sala de ginástica, temos o espaço kids, um espaço pet especial para os cachorros brincarem, home box, vagas lado a lado e bicicletário. O apartamento tipo 1, como é que é a configuração do apartamento? Então, o apartamento tipo 1 são duas suítes, né? Com área de 77 metros quadrados de área privativa. Este é o tipo 1. Conheça o apartamento tipo 1 do Vancouver. Ligue 473367 1718. Preço tá bom. Entre em contato. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.